Bom dia, bom dia a todos, autoridades presentes, senhoras e senhores, muito bom dia. Sejam todos bem-vindos ao plenário do Palácio Tiradentes. Sob a proteção de Deus, declaro aberta essa sessão solene para a entrega da medalha Tiradentes ao senhor Luiz Carlos Martins Pedreira, empresário e podoterapeuta. Solicito ao cerimonial que conduza o homenageado até a mesa de honra. Solicito também a presença da senhora Cláudia Martins Pedreira, irmã e sócia do nosso homenageado do dia. Solicito também a presença de Maria Regina Gonçalves, instrutora técnica no Espada dos Pés. Solicito também a presença de Adilson Luiz da Cunha Maris, diretor e médico do Espada dos Pés. Em breve. Solicito agora uma presença ilustre, a presença de uma pessoa mais importante do Estado do Rio de Janeiro, Dona Lúcia Gagliasso Ferreira. Eu acho que eu já vi essa mulher antes na minha vida. Minha mãe, muito obrigado. Uma honra. Quero saudar a presença também de todos os convidados, de toda a minha equipe, de todos os funcionários da casa aqui presente. E peço também, por gentileza, para que a gente se levante aí para o nosso hino nacional. Tchau. 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 Com verde e louro desta flâmula Paz no futuro e glória no passado Mas se erguis da justiça clava forte Verás que o filho teu não foge à luta Nem tem ninguém que adora a própria morte Terá adorada Entre outras mil és tu, Brasil, ó pátria amada Dos filhos deste sol és mãe gentil Pátria amada, Brasil Gostaria também de saudar a presença de pessoas ilustres aqui hoje Jonas Campos Pereira, diretor do Instituto Brasileiro de Podologia Saudar a presença de Carla Vicente, tia do deputado, Tiago Galeaz Minha doutora advogada também Marisete de Pinho Mababé Bernabé Nome de gente importante, Marisete, dona Marisete Já me deu muita bronca, hein? Também Tia do Tiago Galeaz E a saudosa presença ilustre da primeira-dama Alessandra Van der Muren E a todos da minha equipe também Não aguento mais eles, não, mas eu chamei eles aqui Porque esse cara merece uma homenagem aqui São muito tempo trabalhando junto A todos os amigos A todos da casa As cerimonialistas aqui que estão me ajudando a presidir essa sessão Espero que seja a primeira de muitas E a primeira de muitas podendo homenagear Um cara que merece a honraria maior do Estado Para quem está nos acompanhando aqui na TV Alerj Para quem vai nos acompanhar Essa é a maior honraria Que um deputado, que um parlamentar Pode fazer a homenagem Para uma pessoa Que principalmente Independente de ideologias políticas Façam coisas pelo Estado do Rio de Janeiro Geram emprego para o Estado Investem na nossa saúde E principalmente Acreditam no Rio de Janeiro Que espero Que isso fique claro Por eu ser um político de ideologias Claras Que eu não uso essa medalha Para politizar Conforme muitos deputados Têm feito nessa casa Desonrando a casa Essa é a primeira medalha Que eu posso condecorar alguém E eu escolhi um cara Que fez coisa pelo Rio de Janeiro Não escolhi o cara Por quem vota Pelo que ele defende ideologicamente E sim Por quem acredita no Estado do Rio de Janeiro Então espero Servir de exemplo Para alguns Colegas deputados Para parar de politizar A medalha Tiradentes E honrar O Estado do Rio de Janeiro Muito obrigado Aos membros da mesa As autoridades presentes Todos os nobres convidados Saudo a todos Com meu bom dia A medalha Tiradentes Por ocasião Da Inconfidência Mineira Foi instituída Por essa casa E a maior honraria Dessa casa Representa A perpetuação Do poder legislativo Em nosso Estado Por isso Não poderia estar mais feliz Em homenagear Esse cara Luiz Pedreira Que há quatro décadas Vem engrandecendo E lutando Pela podologia Podoterapia No Estado do Rio de Janeiro Luiz Carlos Martins Pedreira 63 anos Complicou Nasceu no dia Primeiro de junho De 1960 Geminiano Assim como eu Faz aniversário Dessa semana 64 Corrigindo Vamos lá No Rio de Janeiro Formado em direito Pela Universidade Estadual Do Rio de Janeiro E Administração de Empresas Pela Universidade Gama Filho Podoterapeuta Formado Em terapias Holísticas Em Barcelona Rapaz Olha Após a pesquisa Minuciosa Na qual teve comprovação Da necessidade De um profissional técnico Que atuasse Na prevenção Das doenças Dos pés Principalmente Para contribuir Com os pacientes Diabéticos Esses Já campeões De amputações Desde 1889 989 Segundo a pesquisa Teve a certeza Que a criação Dessa nova profissão Seria de extrema importância Para a saúde Dos pés Do Brasil E de todos os brasileiros Com isso Viu a oportunidade De trazer Tais técnicas Para o Brasil E viabilizou A criação Da profissão Com a criação Do curso técnico Ele trouxe O curso técnico Ele trouxe A podologia Para o Brasil Só que ele não Assume para mim Esse curso técnico No Rio de Janeiro Uma trajetória digna Dessa homenagem E de todas Que o senhor Já recebeu E que ainda Irá receber A idade Mas com essa honra Desta forma Irei passar a palavra Aos meus nobres membros Dessa mesa Para uma breve Saudação Ao nosso nobre E querido Homenageado da noite Seu Luiz Pedreira Os senhores dispõem Cinco minutos Para fala E mãe Aqui que eu mando O microfone Sou eu Se falar bastante Aqui eu corto É uma honra Ter você aqui comigo Espero te ver Em outro palácio Brevemente E saudar todos aqui Vou começar Com a irmã Do nosso homenageado Que merece Essa medalha também Primeiro por aturar Esse cara Que o bicho é chato Segundo pelo trabalho Também que você faz Que é maravilhoso Dona Maria Regina Gonçalves Perdão Nossa nobre Cláudia Martins Pedreira E sócia E irmã Desse cara chato Esse homenageado De hoje É realmente Nós temos uma coisa Que concordamos Não é chato Mas É um prazer Estar aqui Uma honra também Levando em conta Não só Que ele trouxe A podologia Mas com O trazer Da podologia Ele atende Muitas pessoas Que eu encaminho Para ele De graça Que não tem Condições de pagar Para ter um tratamento De podologia E também A doutora Regina Cuida dessas pessoas Que sofrem Amputações Porque não tratam Como deveriam tratar Porque infelizmente A saúde não é Para todos Da questão Da amputação E da diabetes Então ela Junto com ele A doutora Gilson Que infelizmente Não está aqui Fazem um trabalho 0800 Um trabalho De cuidado De carinho Visando também A saúde daquele Que não pode ter acesso A esse tipo De tratamento Então eu me sinto Muito orgulhosa Por ser irmã dele E tenho certeza Que nossos pais De onde estiverem Estarão também Muito orgulhosos Por onde ele chegou Como ele chegou De uma forma limpa Honesta Ajudando o próximo Trabalhando Dia após dia Com essa equipe Maravilhosa Do Arthur Da Patrícia Do Carlos E tantos outros Que passaram Que ele ajudou A crescer E que hoje Estão No seu próprio caminho Também ajudado Pelo trabalho Que ele realizou Com essas pessoas Obrigada Obrigado pelas palavras Passo agora A palavra Para fazer o uso Da palavra A instrutora técnica No espado pé Senhora Maria Regina Gonçalves Opa Bom dia a todos Bom dia a todas As autoridades Aos componentes Da mesa A todos os convidados É com muita honra E muita alegria Que estamos aqui hoje Para homenagear O senhor Luiz Pedreira CEO dessa empresa Que atua na vanguarda Do atendimento Ao paciente Portador de diabetes Trazendo a podologia Num aspecto preventivo A gente atua Na prevenção No tratamento E na reabilitação Desse paciente Portador de diabetes No tocante Ao que é o pé diabético Trazendo qualidade de vida A esse indivíduo Obrigado pela oportunidade De acreditar Num sonho De poder atuar Dentro da podologia E dentro da enfermagem No tratamento E na prevenção Dessa doença Que é tão insidiosa E ataca Milhões de pessoas No mundo Levando até a morte Então Hoje a gente trabalha Na empresa Com a implantação E a implementação De ações De extrema relevância A Cláudia falou ali Do 0800 Então a gente realmente consegue Através dessa empresa Dessa equipe toda Que está aí Sentada Aqui com a gente Aquela equipe toda Que está hoje Trabalhando Dentro das lojas Atuando Para trazer qualidade de vida Para essas pessoas Muito obrigada Agora É a vez dela Dona do Maior Mãe do maior Político Da casa Mãe de um ator Também Muito bom ator Dona Lúcia Gagliasso Bom dia a todos A sorte dele Que eu estou rouca Não posso falar muito E também não vim Para falar dele Vim para falar Do meu amigo Querido Que acompanhei Essa trajetória Dele toda Com muito orgulho Muito, muito mesmo Até então Essa formação Eram os calistas Eram os pedicúrios Que muitos aqui Depois dos 40 Conhecem Mas ele não Ele foi fundo Se aprofundou E estudou E criou realmente Deu essa oportunidade A muitas pessoas Para a área técnica Se tornar um profissional Técnico E foi abrindo ali Uma loja Que outra ali Uma ele era meu vizinho Eu ia lá Morria de medo dele E assim Ele foi construindo Esse império De podologia Hoje Tem orgulho Ele vai ganhar prêmio Vou para São Paulo Receber um prêmio Será que eu vou ganhar? Vai ganhar todos Meu amigo Você realmente É um Um diferencial Na vida das pessoas Tá bom? Tenho muito orgulho De ser tua amiga Tenho muito orgulho Por tudo que você fez Pela nossa família Esses anos todos Presente Sempre com apoio Com carinho Não deixando Nenhum Ninguém esmurecer Então esse trabalho Que ele faz Social Também ele faz Com os amigos E é Um orgulho Muito grande Poder estar aqui Com você hoje Bom Para finalizar Eu acho que Vou tirar um pouco A formalidade Desse evento De Falar para um cara Que é meu amigo Para um cara Que Se eu estou sentado Nessa cadeira Se eu estou Podendo representar 102 mil Pessoas Que votaram em mim Pode ter certeza São valores Que eu aprendi Com esse cara O valor do Respeito E ele falou Quando você tiver disciplina Sua vida Profissional Ela tende a Mudar Então Eu acho que Vou falar agora Do psicólogo Luiz Pedreira Que é um amigo Que sempre me cobrou Muito Que fez eu acreditar Nos meus sonhos Que não fez eu Abaixar minha cabeça Que me apoiou Independente de qualquer Divergência Seu ponto de vista O ponto de vista Que a gente já teve Profunda Profunda Excelentes prêmios Excelentes prêmios Na franchise Na ABF É membro da ABF Associação Brasileira De Franquias E que gera emprego Que é o que é mais importante E que dignifica Qualquer ser humano Então Além de ser seu sobrinho Digamos assim É uma honra Ser teu amigo Cara E quero levar você Para o resto da minha vida Viu E queria também Saudar A presença De Algumas pessoas Importantes aqui Nosso Empresário do Tax Darlon Nosso Thiago Portugal Dono De fábrica De chocolate Nosso grande ator Luciano Sales Entre outros Aqui presentes Que eu vou homenageando Ao longo do tempo Então Passando para a Terceira etapa Chegou a hora De Ai meu Deus Estou nervoso também Agora é a hora De pegar a medalha Eu nunca toquei Nessa medalha Senhor Luiz Pedreira Então agora Eu vou ter a honra De conhecer a medalha E fazer essa entrega Digna De quem merece Boa tarde Boa tarde a todos Pô galera Queria uma dessa Que ninguém pode Não tem alguém Para me dar uma dessa Não Mas Essa medalha Para alguém Que de fato Vai honrar Essa medalha Se um dia Eu for 10% Do que esse cara é Eu posso Quem sabe Ser condecorado Com essa medalha Então é uma honra Obrigado 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 Agora para o uso da palavra A fera O homenageado Nosso grande Luiz Pedreira Meu comendador Por favor se dirigir A tribuna Comendador Uma palavra legal Bom dia a todos É muita emoção Estar num momento Como esse Com pessoas aqui Presentes Estão queridas E antes de mais nada Eu quero fazer Uma homenagem E dividir Essa Você me permite Doutor Deputado Tiago Galhaço Eu preciso dividir Essa conquista Com dezenas de pessoas Né Mas eu quero Primeiramente Dividir Essa conquista Com a professora Célia Regina Bezerra Campos Que foi através De Célia Regina Bezerra Campos Hoje representada Pelo Jonas Campos Presidente do IBRAP Que eu conheci Com cinco anos De idade Né Que foi também Nosso instrutor técnico Que eu consegui chegar E trazer Essa profissão Para o Brasil E implantar Essa profissão No Brasil Foi muito difícil Eu procurei o SENAC Na época O SENAC Negou o curso De podologia No Brasil E foi através Do IBRAP Que não se chamava IBRAP Se chamava CR Eu fui num curso Que ela ministrava Se eu não me engano Foi perto da abolição Chamada CR Curso de cabeleireira estética Fiquei esperando por ela Nós conversamos muito Sobre a implantação Desse curso Lutamos muito Aqui no prédio ao lado Era o centro Educacional Onde aprovavam os cursos Foram anos E anos Para aprovar esse curso Nós conseguimos Aprovar esse curso E o IBRAP É de fato O primeiro curso De podologia Do país Nós temos documentos Que comprovam E temos a luta De Célia Regina Bezerra Campos Que não está conosco hoje Mas que vou carregar Para o resto da minha vida Uma gratidão E todos os podólogos De todo o país Devem essa gratidão a ela Então eu peço Para aplaudir Jonas Campos Que é o representante Seu filho Que está aqui presente Aplausos E voltando lá atrás Como é que eu consegui São 50 anos de profissão Eu comecei aos 14 anos de idade Sendo regido Por uma pessoa Extremamente especial Na minha vida Eu comecei trabalhando No escritório de advocacia Do doutor Ayrton De Oliveira Pinto Professor da ESCO Ex-comandante Da polícia militar Do Rio de Janeiro Um professor especializado Em direito penal militar Onde eu passei Bons anos da minha vida Aprendendo com ele Disciplina Ética E principalmente Os valores nacionais Então Hoje está aqui Representando o doutor Ayrton De Oliveira Pinto Que também não está Mais aqui conosco O meu Grande amigo Meu primo de consideração Paulo Roberto Polilo Pinto Engenheiro Professor universitário Sobrinho Do ex-reitor Da Universidade Federal Do Rio de Janeiro Adolfo Polilo Eu pediria Uma salva de palmas Para você Também Um dos maiores músicos Organistas do país Que eu tive o prazer De na área cultural Produzir E fizemos sim Um dos maiores concertos Do Brasil Em órgãos de tubo Ele é organista E toca órgãos de tubo Eu passei a minha vida Com pessoas muito especiais E para eu passar Eu falar aqui Não vou conseguir fazer Em cinco minutos Então marquei uma live Amanhã Às 20 horas Onde eu vou homenagear Todas as pessoas Que participaram Desse momento E eu queria Aproveitar essa oportunidade Para falar da importância Isso aqui é o meu primeiro diploma E a defesa E a defesa da nossa própria nação É muito importante Isso começou muito cedo Foi exatamente nessa escola E eu quero agradecer Essa oportunidade Que esses professores maravilhosos me deram E aqueles alunos Que confiaram em mim Para durante cinco anos Conduzir as cerimônias cívicas Do colégio Do colégio Quero aproveitar E dizer aqui Que o deputado Tiago Galhaço É uma pessoa muito especial Eu fui conversar com ele No escritório dele Aqui na Câmara Já como eleito Falei Poxa, a gente precisa fazer alguma coisa Para implantar A nível público Essa questão da prevenção do diabético Existe Mas é muito pequeno Precisa ser ampliado Aí eu falei Aí eu e a doutora Regina Que é autora do projeto Junto com a doutora Dilson Que não conseguiu chegar ainda Porque está numa emergência Professor doutora Dilson Luiz Maris Começou comigo esse projeto Há 20 anos Ele não pôde chegar Então eu conversei Com o deputado Tiago Galhaço E ele me ofereceu Uma data No plenário da Câmara Dos deputados Atual Lá no Novo plenário E a gente apresentou Um projeto Apresentou um trabalho No plenário E também para os funcionários Da Câmara Que gerou Uma Vamos dizer assim Um interesse muito grande De vários políticos Muitos políticos E principalmente Da área de administração Pública de saúde Né Hoje nós estamos implantando Alguns projetos Que ainda são sigilosos Tanto para o SUS Quanto para o município Né E isso se deve A esse primeiro Essa primeira oportunidade Política Que tivemos Nos dada pelo Deputado Tiago Galhaço Fomos publicados Essa nossa ação Na FENAD Federação Nacional Dos associações De entidades De diabetes E pela Eu estou sem óculos Um minutinho Por favor Tarde Está pequenininho Aqui 64 anos Né E pela Associação Nacional De atenção Ao diabetes Nós Estão aqui As fotos publicadas E os elogios Apenas duas Únicas instituições No país Promoveram Esse trabalho Através Desses órgãos Oficiais Brasileiros Então Eu quero te agradecer A sua oportunidade Essa visão Esse olhar Para a saúde Que muitas pessoas Pensam Que você participar De processo político Você está Você está Apoiando um político Né Que você está Fazendo política Para o seu lado Mas no nosso caso Específico não Porque nós não Colhemos Durante esses 35 anos Da rede Espeus Padupé E nos meus 50 anos De trabalho Um único centavo Da área pública Tanto na área Cultural Que eu desenvolvi Quanto na área Empresarial Nós nunca Utilizamos Nenhum tipo De verba Pública E até nesses Projetos Que nós estamos Implantando Não terá Dinheiro público Tá Então Eu quero Deixar isso Bem claro Aqui O meu apoio Ao Tiago É incondicional Aproveitar agora Porque senão Eu vou me alongar muito Daqui a pouco Eu vou ser expulso Da casa Agradecer algumas pessoas Que fazem parte Do meu trabalho Do trabalho Da rede Do trabalho Que ajudam Pessoas Primeiro eu quero Agradecer Pela ordem de chegada Eu vou agradecer Ao Arthur Soeiro Pereira Que cuida Da parte financeira Do nosso grupo E que está Comigo Desde os Dezenove Anos de idade Está com Quarenta E dois anos Quero agradecer Ao Carlos Alexandre Marcelino Barbosa Nosso gerente De expansão Que está aqui presente Começou conosco Como estagiário Se especializou É formado Em administração Pós-graduado Em marketing E outras Especializações Quero agradecer A Fundação Getúlio Vargas Do Rio de Janeiro De São Paulo Pelas avaliações Anuais Que nos concedem Os prêmios Quero agradecer A ABF Associação Brasileira De Franchising Quero agradecer A Endeavor Que nomeou Luiz Carlos Martins Pedreira Como um dos 50 Da Endeavor No Brasil E quero agradecer A outras pessoas Que estão aqui Presentes Eu espero Que não seja Portado o meu microfone Mas eu vou Agradecer A Sebastian Freire Representante do SUS Que está aqui Meu amigo Que eu ligo pra ele Precisamos ajudar alguém Vamos ajudar É de manhã De tarde De tarde e noite De madrugada Tá lá o Sebastian Quero agradecer Ao meu assessor De imprensa O Adilson Que está aqui Meu assessor De imprensa Há 20 anos Hoje advogado Não milita mais Na assessoria De imprensa Quero agradecer Quero agradecer Quero agradecer A minha irmã Pela paciência E quero agradecer Essa coragem E agora Para finalizar Eu tenho um agradecimento Muito especial Antes da podologia Chegar Como difusor Difundida No país Existia uma pessoa Muito especial Que até hoje Luta Pela aprovação Da profissão No Brasil Um professor Uma pessoa Que se especializou Que escreveu Os primeiros livros De podologia Do Brasil Que é uma pessoa Reconhecida No mundo inteiro Eu quero fazer Uma homenagem Muito especial Depois de série A Regina Bezerra Campos Existe Armando Bega Que jamais Poderá ser esquecido É uma pessoa Que vai a Brasília Que luta É o presidente Da Associação Brasileira De podologia Muito obrigado A todos Bom Entrando Na nossa reta final Não poderia Deixar de agradecer A presença ilustre Da delegada Zoraia Sancler Branco Nossa delegada Da polícia E também Da Monique Nossa grande parceira Que está a gente Nessa empreitada Finalizando A frase do Luiz O seu discurso Eu quando entrei Na política Até por Pelo partido Partido liberal E a gente E a gente é liberal Justamente na economia Que a gente Traz Sempre parcerias Para Exonerar o Estado Para deixar O Estado Mais leve Economicamente Para que a gente Fomente a economia Então Então Não poderia Ter um cara Mais Como ele mesmo Estou Sem dinheiro Público Sem um centavo De dinheiro Público Sem botar grana Em político Sem fazer Esquemas Com a saúde Que agora Vai ser Vai ter uns olhos Lá Com muita honra Deputado Fred Pacheco CPI dos planos de saúde Toda parte da podologia Já Deixo aqui O convite Para quem quiser participar Eu sou Membro titular Dessa CPI É minha primeira CPI Na casa No meu segundo ano De mandato Onde eu vou aprender Bastante Principalmente Investigar Bastante Então a gente sabe Das coisas Que estão acontecendo Na saúde pública Diversos Pessoas com deficiências Diversas pessoas Que teve Seus membros Amputados Os planos de saúde Estão Cortando muita gente Abandonando muita gente Então É com muita honra Que diante de tantas pessoas Da saúde Eu posso Ser a voz de vocês E principalmente Ser os olhos De vocês Porque a nossa missão É fiscalizar E fico muito feliz Em ter pessoas Com muita sabedoria Como eu falo No meu primeiro ano De mandato Eu estaria mentindo Para vocês Se eu falasse Que sou o deputado Mais técnico Da casa Mas pode ter certeza Que eu sou o mais observador Que essa casa tem E é assim que eu vou aprender Para poder representar O meu eleitor Queria Só mais um minutinho O homem gosta Mais um minutinho Aqui da fala Por favor Pessoal Eu não posso deixar De homenagear Aqui também Teve sempre Os primeiros Obviamente A podologia Hoje é muito difundida Todos conhecem Podologia Eu sou uma pessoa Que fiz a difusão Através do marketing Da publicidade E também do meu trabalho Do trabalho da rede E com vários outros profissionais Mas a podologia Mas a podologia também Não existiria Sem Marilene Niedart E sem Priscila Niedart Sem seu Carlos Niedart Foram as primeiras Foram as primeiras Primeira empresa A topar Criar uma 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 empresa Especificamente Para material De podologia E através Dessa empresa Nós conseguimos implantar Na nossa rede E diversas outras Empresas que trabalham Com podologia Os mais sofisticados Sistemas E os mais sofisticados Materiais Que hoje São utilizados Então também Tem os pioneiros Que precisavam Ser citados Hoje aqui Na minha live Eu vou citar Mais pessoas Acompanha a live Desse cara Você já sabe Vai falar Pelos cotovelos E a gente tem o maior prazer Porque a gente gosta Da palavra Sábia De Luiz Pedreira Então Para encerrar Essa sessão Mãe Muito obrigado É uma honra Você estar aqui comigo Brincadeiras à parte Que não tem como Deixar de implicar com você Porque senão O público aí Que me acompanha Nas redes sociais Curtem Eu implicar com você Mas você é a pessoa Que eu mais amo Nesse mundo Que me enche de orgulho E que com certeza Me ensinou tudo Nessa vida Então muito obrigado Por essa presença Aqui hoje Por ter esse cara Perto da nossa família A todos do corpo de bombeiro A todos os funcionários Dessa casa Pessoal da cerimonialista Que foi a primeira vez Que eu presidi Aqui essa sessão Espero que eu venha Voltar A presidir bastante Aqui nessa casa Botar ordem aqui E muito obrigado Obrigado por toda a assistência Obrigado ao Felipe Quintanilha O melhor chefe de gabinete Da história desse país Meu doutor advogado Muito obrigado Finalizando Realizado essa Reitero O nosso respeito Ao homenageado Dessa manhã E tenham todos Uma ótima tarde E cobro o almoço Desse cara Que hoje ele está feliz Muito obrigado Declaro Declaro encerrada a sessão Obrigado Obrigado Obrigado